Ouvir, na moral, para de zoar... Não, não vou zoar não, não vou zoar não, Jair. Fala, tá bom. Para de chorar então, para de chorar. Caraca. O Didi, mas fala real pra mim, Didi. Ia fazer alguma diferença ele ali, vindo ou não? Não ia, cara. Nosso time tava passeando, cara. Ele ia estar morrendo de qualquer jeito, mas enfim, beleza, Jair. Ele não foi mal, velho. Aconteceu. Mas, bem, enfim. Mas aqui agora a gente tá numa nova gameplay, essa daí agora é o Gold Termite. Tamo junto. Então, agora é a fase do Doni. Então é Natal. Você quer aquela parte que a gente exclui, né? Ô, Júlia, pode despertar, hein, Júlia. O que é isso aqui? É bomba? Nem reparei. Não é em cima, hein. É bomba. Não é em cima, hein. Então deve ser lá embaixo. O seu drone acolou uma bomba. Deve ser embaixo. E aí embaixo primeiro. Quem vai editar essa, Didi? Hã? O Guerreiro perguntou quem vai editar essa gameplay pra você. Quem vai editar, Didi? Vai ser o Roberto. É o Junca do... Não, esse aqui é o primo do Yaga. É o Francisco de Nilópolis. Mentira, o Alberto de Joanópolis. Pode cortar também. Ai, porra. Multíbulo da puta. Pô, tu é com aqui? Ah... Ah... Opa. Só eu. Carregando munição. Bora lá. Se alguém for na escada, ele estoura o multíbulo. Eu vou com o Rambo, hein. Eu vou com o Rambo, que a gente tem que abrir aqui. Opa. Tem Frost, hein, galera. Acabou de deixar aqui, mano. Tem nego em cima ainda. Tem Frost, hein. Tem nego em cima? Acabou de deixar aqui. Não, fechou aí do seu lado, Didi. Eita, destruiu um drone de alguém. Da hora, hein. Da hora, hein. Ah, mano, drone. Puta que pariu. Ah, não. O problema é seu, né, seu lixo. Ninguém mandou botar bosta do drone lá. Ah, beleza. Assim, tal, beleza. Matei. Ah, é boa munição. Ah, é, é. Obrigado, obrigado. Nossa, cara, tá trocando com quem, mano? Ah, meia, tem vindo. Cara, eles abriram aqui. Obrigado. Acho que tem um nego aqui, peraí. Peraí, peraí, peraí. O Rio, tá saindo, eu acho que tá saindo, hein. A gente avisa. A gente avisa. Punhamos disso. Ai, nossa. Putz, quase como é que eu vim. Caraca. Cara, que especial. Cara, já deu o mesmo. Ah, bosta. Tinha um cara ali no rio. Nossa, o Jair tá com defuse lá na casa do inferno, velho. Eu vou ver onde é que tá. Ah, não. Vamos ver se a gente tem que ver. DJ, você consegue dronear pra ver os teus caras? Ah, eu que tava com defuse. Calma aí, calma aí. Acho que eu consigo, cara. O cara ali é no corredor. Eu que tava com defuse? É. Nem vi, mano. Tô chegando aí, calma aí. Esse Rambo tem que falar mais alto um pouco. Ué? Ô, Didi, tu conseguiu resolver o problema do teu computador de não escutar as duas pessoas? Não, não. Não, ainda não, cara. Cara, esse cara só fala baixinho, velho. Pera aí, Gênio. Tá com meus monstros? Ô, Vini, aqui na... Onde é que tá isso aqui? Isso aqui é o quê? Ó, aqui não tem ninguém, Vini. Certo? Tá furado ali na parede. Ali é onde a gente costuma fazer a passagem ali. Tá furado. Ah. Ixi. Pode descer, Vini. Destruiu. Não, já tô aqui embaixo, mano. Aquilo era uma frost com uma metralhadora? É, a frost. É a frost. Aí, Vini. Aí, aí. Não, aí não, Vini. Eu Didi, aliás. Ah, não. Então, você sabe. Do lado direito tem buraco, Vini. Tem um cara aí. Vou descer por aqui mesmo, cara. Se eu pular ali, acho que o nego vai me pegar ali. Aê, Vini, hein. O caçador de buracos, hein. Toma. Didi, segurei, segurei, Didi. Segurei. Cadê o cara aqui? É, ele tava aí, né? Tá furado aí na parede, mano. Ele pode não estar. Tem furado aí de novo, hein, Vini. Cuidado. Olha o Capcom aí. Não. Meu Deus, vai. Calma. Olha o Capcom, velho. Revolta a munição. Nossa, os caras devem estar protegendo a parede. Eu vim por cima, velho. Será? Será que não tem ninguém aí, não, velho? Ó, por cima não veio ninguém. Ponte, tá sem o... O monte tá marcando. O monte tá marcando. Olha o Capcom na porta. Tem um cara aqui, mano. Tem um cara aqui, mano. Pô, três segundos, mano. Entra aí e mata, filho. Não matar. Pode que eu peguei ele. Pode ser o sobrevivente. Porra, mano. Porra, ô, mano. Ô, Jélio, quando você for rushar, libera o defuso pra nós, cara. Olha, a gente tinha plantado e ficado de boa ali, cara. Pô, dá pra pegar do fácil, ó. Nossa, velho, que bosta. Nem sabia. Pior que, porra, a gente deu mole de dia, gente. Porra, devia ter aberto aquela parada antes, mas também nem pensei nisso. Ah, lógico, você não pensa, né? Não tem cérebro. Cala a boca, lixo. Quem não pensa é quem morre é o defuso lá na casa do caralho, filho da puta. Você corta não, filha. Pode deixar essa parte. Eu matei um. Eu fiz minha parte. Eu também matei, ó. Eu também matei. Quem não matou foi o Riro. Tá faltando um cara que não matou aí, ó. É um Riro. Porra, até foi o Riro. É lixo. Ah, é um bosta mesmo. Lixo, eu sei que você tá escutando o seu lixo. Proteja as bombas. Nossa, que é bem chato. Ah, Riro, eu sei que você tá escutando o lixo. A gente já falou, ele falou no chat de casa. Eu sei que você tá escutando o Riro, lixo. É, eu também sei que você tá escutando o Riro. Ô, Riro, vai aí. Você esqueceu da parte do lixo, Didi. Ai, meu Deus. Cadê os drones? 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 Parede reforçada. Parede reforçada. Aqui, ó. Aqui, ó. Drone de shot. Só mais dez segundos. Já matei, já matei. Ô, quem é mais rápido lá não tá ficando naquela porta lá não, do outro lado? Instalando barricada. Meu Deus, olha esse... Olha o que que isso... Você deve proteger suas bombas e ser ativadas pelos inimigos. Eu sempre boto ativados nos melhores lugares. Boto, cara. Boto na escada também é melhor ainda, cara. Tem alguém quebrando janela ou é alguém... Ah, é o Vinicius, né? Quer uma ajuda aí, Riro? Nossa, o cara tá fechando as paradas. Tão uma biriba aí. Tão uma biriba aí, Riro. Cadê, cadê, cara? É, não, eu tô jogando assim mesmo. Tô brincando, tô brincando. Eu tava rindo. Ó, tão fazendo rapel, galera. Morri. Da hora. Que isso, Rogério? Morreu pra quem, cara? Nem sei, velho. Nem sei. Foi a Ashe, mas foi... Porra, velho. Foi de um lugar muito zoado. Ela deu um tiro muito na cagada. Pode, porra. Ih, acertou. Pode, boi, nego reclama quando eu mato, né, velho? Puta que merda. É melhor eu morrer pra um adversário do que você, né, filhinho? Porra. Morrer pra você. Aí, outro que morreu, trouxa. Poxa, como assim? Ó, galera, o que que aconteceu, velho? Nossa, a mulher tá pegando só os marcados, filho. Se levantar, vai morrer. Ela tá no telhado. Eles acharam uma bomba. Você sabe o que fazer. Aonde que chegaram e quebraram? No telhado. Pra buscar um milho em cima ali, eu não tava... Três no telhado. Os inimigos plantaram um desativador perto de uma bomba. Desativador encontrado. Desativador encontrado, desativador. Na janela, DJ. Aí, aí. Aonde, cara? Ele tá aí, cara? Eu marquei um, velho. Aí. Meu Deus, tem dois lá. Aonde? Desabilita aí, DJ. É, vai morrer, mano. Não, tem outro, tem outro, tem outro. Vai, marca aí, marca aí que eu tô desabilitando. Vai, vai, vai. O desativador de bomba foi desabilitado. Nossa senhora, que nervoso. Pô, Didi. Você acha que o nosso time aqui é eu e você pra carregar, velho? É. Ah, eu que falei onde... Ah, vai ser ferrado. Didi, eu matei o meu. Você matou o seu? Eu matei o meu também. Ah, não, o meu não matei não. Matou sim, cara. Matou sim, mano. Matei, matei mesmo. Quem ficou faltando matar nessa, Didi? Quem não matou nessa? Quem não matou? Eu não sei quem, quem não matou. Quem não matou. Foda, né, mano? Caralho, nego é foda, carregado até as horas. O nego falou, vou imitar, foi o primeiro a morrer. Não, o primeiro a morrer. Eu vou imitar nessa. Eu vou imitar nessa. É essa que eu vou imitar. O meu negócio é nessa cara, parceiro. Isso é louco. Os pacotes de lixo. Os caras, porra, os caras plantaram muito errado, velho. Muito errado, velho. Eu fiquei marcando lá da outra janela do outro lado. Pelo menos. Eu achei bem da hora o lugar. Não, cara. Ficou bem da hora, né, mano? Bem legal, meu. Parabéns. Muito bom, parabéns. Se você estivesse assistindo essa game bem aqui, cara, parabéns aí. Pra você, você é o cara. Você, 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 você é o cara. Gostou da minha rima? Obrigado. Going down for a... Hum, 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 hum. Acho que ela é embaixo de novo, hein? É, não é em cima, não. Caralho, ele só pega o lugar bom, mano. Ih, eu acho que não é lá embaixo, não. Deve ser lá onde a gente estava. Cadê, mano? Cadê, velho? Cadê, meu? Cadê, meu? Não, não é embaixo. Cadê? É lá onde a gente estava. É, 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 é no mesmo lugar. Mesmo lugar. É onde a gente estava. Perdi o drone, adeus o drone. Tem dois segundos pra inserção. Tem mute, tem mute. Tem mute. Ué, onde é que é, mano? Não sei não. Lá onde a gente estava, adeus. Exatamente, não. Eu não posso ter a mínima ideia de onde a gente estava. Porra, é só assim, reto, velho. Pronto. Eu não posso ter a mínima ideia de onde a gente estava, não, cara. É aqui, ó. Aqui, ó. Lá naquele impresso de laranja, lá, ó. Aqui, ó. Ah, na torre, né? Olha lá, olha lá, olha lá. Lá em cima, lá, lá em cima, lá, galera, ó. Chamado de torre, né? Chamado de torre. Torre Eiffel. Eiffel. Torre Eiffel. Torre Eiffel. Drones nas alturas. Pega aí, Hiro. Presta atenção aí. Presta atenção aí, Hiro. Torre Eiffel. Cadê? 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 Aqui. Boa, Hiro. Sai, 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 Gelli. Sai. Puta que ó, pariu, mano. Caralho, o cara... Mano, meu Deus do céu. Não, fez a sua. A sua tá atrasada, faz três rodadas já, parceiro. Destrui o capaixo da Frost, pelo menos. Caralho, velho. Pronto, você viveu alguma coisa. Destrui o capaixo da Frost. Falta mais um pra fechar a partida. A terceira. Ah, beleza. Hiro, não fechou, hein. Tá devendo. Morri. Merda, cai no chão. Tô no chão, tô no chão. Vem cá, vem cá, vai. Ai, ai, ai. Eu ia fazer a minha primeira kill. Ah, o Didi. Tá onde? Ah, mano. Olha aí, Didi. Ah, mano. O Didi, qual foi, cara? Planta essa porra aqui, Didi. Vai, caralho. Vai, Didi. Planta logo. Porra, nego me deu um porra. Acabou com a minha vida, cara. Como assim? Ó, presta atenção, buraco aqui, ó. Derrubei, derrubei, derrubei. Pra baixo, pra baixo. Pra cima, sei lá. Tá em cima aqui. Tá em cima. Tá. Derrubei. Matei. Caralho, mano. Ele já tinha tirado 80 de vida, cara. Meu Deus, que moleque. Eu tinha tirado, mano. Vocês são muito ladrão de vídeo. O Didi abriu o buraco e começou a meter bala, cara. Ele nem viu quem que era, velho. Meu Deus. Ah, agora eu vou dar só tiro de 12, meu parça. Vai ser só tirozinho de 12, meu parça. Só tiro de 12. Cara, como assim, velho? Como assim, mano? O Didi tirou 100% da minha vida, cara. Meu Deus. Com um amigo desse aí, você não precisa de outro time, não. Proteja as bombas. Vini é com you. Vini é com you. Uma verdura, duas verduras, três verduras. Comunicado. A área da bomba foi comprometida. O cara tossiu, sobe. Essa merda, essa biriba. Catinho, mano. Sério, fecha as portas aí, mano. Peraí. Bora lá, time. Ai! Porra! O Jélio! Eu tava matando um. Mano, eu tava... Porra, mano. Ah, tá muito tardado. O que houve, cara? Vai se ferrar, moleque. Que saco, velho. Porra, é a quarta vez que ele me mata, mano. Foi mal, não tem ele também. Pô, galera, eu não reforcei nada aqui, não, cara. Vai se ferrar. Meu Deus, cara. Mano, isso foi muito bom, cara. Sério, velho. Olha... Vai se ferrar. Eu me garanto, velho, velho. Pô, tô vindo aqui, hein. Ô, Jélio, eu fui matar a drone e você passou na minha frente. Cara, esse Jélio é muito troxa, velho. Você tem alguma coisa ali. Porra, Jélio, isso é um bosta mesmo, cara. Violente não, Jélio, não. Porra, dei tiro pra cacete, mano. Viu, se fodeu, otário, vai. Que se dane, te matei, bicho. Que que adianta? Você é o pior do time, cara. Você é muito turista. Peguei na Frost, beleza. Pronto, tá derrubado na Frost lá. Agora é só pegar aqui. Ah, caralho, caralho. Matei um, acho que tem uns tudo lá ainda, hein. Galera, eu peguei na Frost. Peguei na Frost. Vai, Didi, brilha, moleque. Não, não, tomei um flash no meio da cara aqui. Ô, Hero, tem um aí atrás, Hero. Vai aí, ó. Tá, derrubado na Frost. Não, derrubou na Frost lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. No pé da escada. Ó, tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó. Marquei um, marquei um. Pé da escada, pé da escada, pé da escada, pé da escada. Rebota, pega dois! Esquerda, esquerda, esquerda. Aí, 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 aí. Ai! Nossa, mentira, mano. Que idiota, tiro. Poxa, mano, que mentira esse cara, velho. É, ele queria fazer gracinha. Nossa senhora, se ele perdesse, ia matar muito ele. Caraca, moleque. Cara, o Hero não tinha noção, velho. Ô Hero, tá entrando lá na principal, mano. Meu Deus, não tinha um. Ô, Vini, você morreu como, Vini? Morreu? O Gênio me matou, cara. De zoeira? Matou de zoeira? Matou de viadagem, velho. De viadagem, mano. Mano, ele me deu... Ele me matou com... Moleque, tava passando um drone e você correu na minha frente, cara. Tava atirando um drone, velho. Descolhe a câmera. Tá entrando, aí, ó. Vou marcar, vou marcar. Marquei. Tá descendo aí, ó. Descolhe a câmera. Correu, correu, correu. Correu. Tava voltando na escada. Tá procurando a câmera, tá procurando a câmera. É, tá procurando a câmera. Desceu. Procura a câmera que falta. Voltou pro mesmo lugar. Tá descendo, vai cair na Frosch. Tá descendo. Não. Matou a Frosch, vai entrar. Vai entrar lá na B, ô Hero. Ô Hero, onde você foi, cara? Puta que pariu. Já desceu a escada, mano. Já desceu a escada. Já desceu o filho. Vai plantar. Por que você tá vendo isso mesmo? Usa o 4, cara. Usa o 4 pra ir mais rápido. Usa o especi... Isso, menino esperto. Vai plantar, mano. Ah, o Hero tá fazendo o que ali, mano? Eles vão ter segurado lá, velho. Oxi. Já entrou, mano. Já entrou. Vai plantar e vai ganhar, óbvio. Aí... Nossa, mano. Ah, era pra eu ter matado, mano. Ah, o cara foi ruim, velho. Eu matava na faca, velho. Eu matava na faca. O cara tava muito distraído, velho. Chupa. Ah, o Jelly acabou cagando no último round, cara. Muito lixo, na moral. Ah, legal, né? É legal. É só pra você sentir. É só pra você sentir como é. Você é muito lixo, cara. Vou te matar na próxima, mano. Só sai correndo. Foi top, time. Jogamos muito, time. Jogamos muito, não. Valeu, gente.